A gente achou que era só uma gripe, uma frescurinha dele, mas aí quando ele começou a falar que estava sentindo dor nas costas, eu fiquei meio preocupada, eu falei, cara, é drama seu, você quer ir para o hospital. Aí ele nunca foi de me chamar, e a minha avó veio aqui em casa me chamar, porque ele estava me chamando, aí eu fui lá e vi, ele não parecia estar passando mal nem nada, mas aí ele estava tossindo demais, e aí eu pensei até que fosse alguma tosse, ele achou alguma coisa. E aí ele foi para o médico, aí chegou lá, o médico falou, ó, você vai ter que internar, e aí eles não conseguiam descobrir o que era. Aí foi o nome que eu falei para vocês, mas eu acho um nome muito complicado, eu não sei falar, mas ele estava no hospital, numa clínica que não era uma clínica grande, então não tinha uma estrutura, um quarto para ele poder ficar, a enfermaria não tinha, não era uma enfermaria só para criança, era uma enfermaria geral, então a gente ficou um pouquinho com medo de deixar ele ali, a gente queria que ele fosse uma enfermaria, que ele ia ver criança, não ver pessoas em um estado muito grave e assustar ele, ele não podia deixar o nervosismo tomar controle, ele poderia piorar, porque até então, é ó, a vitina não andou, é pelo pneumomediatismo, eu não consigo falar isso não, mas é isso. E aí a gente estava tentando transferir o meu irmão, e a gente ficou muito tempo tentando transferir, porque a gente queria que ele fosse para o hospital de Caraí, porque a gente conhece pessoas que trabalham lá, e aí o plano estava com muito problema e não estava conseguindo transferir o meu irmão, alegaram que o hospital não atendia, e aí deu uma confusão muito, deu, parece que a gente tem ido falar na internet, apareceu, as pessoas ligaram para minha mãe, conversaram com a minha mãe, mas enfim, graças a Deus meu irmão agora saiu da UTI, ele está no quarto, a minha família está lá com ele agora, ele recebeu alta, alta, né, para ir para o quarto há pouco tempo, então quem estava perguntando se podia visitar o meu irmão pode visitar agora. Acredito que minha mãe vai avisar a outra parte da minha família também, mas o meu irmão já está podendo receber visita, graças a Deus. Eu não fui hoje porque eu tive que ficar com o Pancho, porque ontem a minha avó ficou com ele, para eu poder ficar lá com o meu irmão e com a minha mãe, eu madruguei lá, vim embora, era, acho que era 10 horas da manhã, eu fiquei, tipo, eu fui para lá, era, acho que eram quase umas 7 da noite, aí 10 horas da manhã eu vim para casa para eu poder dormir, estava dormindo lá, e tipo, não tinha lugar para ficar. Depois que ele foi, no primeiro hospital eu conseguia ficar lá, porque dava para ficar duas pessoas na emergência, não podia, mas a gente pediu. Já no hospital que ele está agora, que é o hospital de Caraí, não podia ficar duas pessoas, então, minha mãe queria ficar, e minha mãe, acho que tem mais força do que eu, eu tenho um joo, meu irmão foi trocar o soro, e eu comecei a ficar nervosa, porque ele estava se sentindo doido, e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí, minha mãe estava lá, então, é melhor que minha mãe fique, porque eu acho que minha mãe tem mais estrutura do que eu, mas eu falo com minha irmã todos os dias ontem, eu falei com ele ontem, foi ontem por chamada de vídeo, e ele já estava me sacaneando, brincando comigo, então, é isso, minha irmã está super bem, graças a Deus, eu agradeço a todos vocês pelas orações, por tudo que fizeram por ele, era uma semana que ele estava me pentelhando para poder tirar fotos dele, porque ele queria postar no Instagram fotos nove, ele não tem, infelizmente a gente não conseguiu, mas eu vou tentar vir para cá mais vezes, ou então, se ele melhorar antes de eu ter que ir, eu vou tirar essas fotos dele. E o maior medo dele era não poder jogar futebol, porque a princípio eles estavam achando que era uma asma mal curada, só que graças a Deus eles estão descartando essas possibilidades, e parece que ele vai continuar jogando futebol. Quem sabe aí, numa próxima Copa, não numa próxima Copa, mas numa próxima da próxima, meu irmão está agarrando aí pelo Brasil. Vamos ver o que vocês estão falando. Gente, essa live, é que eu tenho muita informação, e eu tenho medo de ficar falando, 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 e não ver o que vocês estão mandando. Mas eu vou falar, quem eu sorteio lá da foto, que eu falei, ah, escolhe uma legenda e aí a gente vai sortear uma pessoa. Eu vou... O prêmio não é nada demais, gente, eu vou seguir a pessoa que ganhou, a gente já escolheu, mas a gente não vai falar agora, a gente vai aguardar um pouquinho. A gente, eu e minha equipe. Sobre os meus fãs clubes, o Pantio está do clube, mas eu vou pegar ele daqui a pouco. Sobre os meus fãs clubes, com quem falar? É pra falar com a Carminha, com a Niki, ou com a Ana. Elas estão fazendo um grupo só com os meus fãs clubes, e aí em breve a gente vai ter novidade pra vocês. Ah, Tricela, mas por que só os seus concursos? Porque a gente está fazendo uma estratégia, é... Não faço contão, mas... É uma forma de agradecimento pra essas pessoas que dedicam uma parte da sua vida pra mim. Então, é isso. Gente, eu estou toda bagunçada. Eu falei assim, ah, João, estou em casa, meu irmão está bem, então me sinto melhor. O jogo do Brasil é todo mundo triste, vamos alegrar, vamos fazer uma live, João? Vamos, vamos fazer uma live. Eu falei, ah, tá, vamos fazer. Aí eu estou aqui fazendo. Estou louca pra ver The Strip. Eu estou louca pra saber como é que está The Strip, porque eu não estou participando da produção. Quem está fazendo a produção é na África, porque eu estou com o Night Jazz Online, então estou meio aqui perdida, mas estou baterizando, mas... Sim, o Simba está aqui, do meu lado. Don't you be up, blah, blah, blah. Será que ela... Não, 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 não.